Música Olha só, início de tarde dessa quarta-feira e a nossa equipe da TV Difusora está aqui na Delegacia Regional de Bacabal Onde agora há pouco a equipe da Rádio Patrulha acabou estourando uma boca de fumo ali no bairro Trisidela E teve o apoio aí da Força Tática Muita droga e informação que foi encontrada ali no bairro Trisidela Sendo cocaína, crack e maconha Acompanha aqui comigo toda essa situação Nós iremos mostrar aqui toda essa droga que foi apreendida pela equipe da Polícia Militar Vamos acompanhando aqui toda essa situação Já acompanha aqui no balcão, aqui da Delegacia Mostra ali meu cinegrafista Toda a droga que foi apreendida aí pela equipe da Polícia Militar Ali no bairro Trisidela Além também de um revólver que você acompanha aí calibre 38 Tem também essa arma branca Muita droga foi recuperada, apreendida, melhor dizendo ali naquela localidade A informação que a Polícia Militar estava fazendo rondas Quando acabou se deparando aí com uma pessoa que estaria comprando drogas A abordagem foi feita e acabou encontrando tudo isso aí Olha só aqui Você acompanha aqui essa quantidade de crack Tem também cocaína aqui que você acompanha nas imagens Tem também maconha, aparelho celular, dinheiro Tem esse revólver aqui, calibre 38 Que vocês estão acompanhando tudo nas imagens E cerca aí de quatro pessoas foram conduzidas aqui para a Delegacia Três homens e uma mulher Que na qual nós iremos conversar Tem envolvimento com o tráfico aí, meu pastor? Não, meu filho Já eu não tenho a minha não A revólver que é meu A revólver que é... Vendedor da Avon e tem um bar Tem um bar também E a rua lá na atriz dela? É, a rua Mata de Pau Pois é, certo A revólver tem? É meu Você não dava armada assim para aqui? Não, é só lá, que eu não dava armada não É só lá, mesmo não tem segurança Porque ali é perigoso Mas graças a Deus eu nunca fui preso Nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém Viu? A avó é vendendo a Avon e tem um bar lá, né? Trabalho de ajudante pedreiro Que é a tua renda? Trabalho de vez com de ajudante pedreiro, meu filho Mas é teu nome? Meu nome é Francisco, chama-se a Chiquinha É, Chiquito, não tem nada a ver com essa droga aí? Não E eles aqui, tem? Esse daqui é meus amigos Estava lá, mas eu, lá Ou esse aqui jogando Wi-Fi Que lá em casa tem coisa, tem Então, quem é a droga, Lixo? A droga, eu acho que Bem pronto, jogaram lá no Miquital Porque... Jogaram no Miquital Foi Confirma essa versão, meu Chiquito Pô, jogaram Jogaram lá a droga lá, foi Na hora que eu cheguei lá O polícia já foi entrando assim Eu já estava mexendo lá no Wi-Fi E já foi dizendo Para, para, para Ninguém sai, ninguém sai Ninguém sai para lugar nenhum Aí eu já fui parando Guardando o celular E você disse que chegou no momento Que estava querendo comprar droga Lá no local, é verdade? Não Lá ninguém vende droga, ninguém Só sou usuário e pronto E aquela mulher ali é o que? Não, não é nada minha Estamos só vizinhos Ela vende droga? Vende não, senhor Vende não, né? Você é de menor, é? Sou, sou de menor, senhor Sou Tu é usuário de droga? Sou, só usuário mesmo Só a maconha mesmo Torque, nem... É, só isso daí E, rapaz, esse aqui é um menor também É um dos conduzidos E está aqui a mulher A droga é sua, senhora? Não, minha não Não E o que é essa droga ali? Porque ela é muita droga É, não vende droga não Ela é muita droga É A senhora confirma a versão do Chico? Não, não confirmo A senhora é esposa do Chico? Sou E essa é a história que ele disse que vende bar A história é... Eu vendo cerveja Eu vendo Eu vendo Onde é que apareceu essa droga ali? Ah, eu vendo Eu vendo Eu faço é vender Eu tenho em revista lá, tudo lá E a arma de fogo é dele? É, com certeza Só a droga que não é? Você atirar Como é que essa droga apareceu toda aqui? Não sabe não Não, não Eu estava lavando era roupa, senhor Você já foi conduzida alguma vez? Não Qual é o nome da senhora? Quer falar assim? Não, deixa eu quieto aqui Aí, rapaz Está aqui a mulher Ela também anda as conduzidas E tu quer falar alguma coisa? Não Não Estava lá com o Chico também? O que aconteceu? Estava lá, não estava? Estava lá A droga é tua? É, não De quem é essa droga? Eu não sei Não sabe nada Não é seu nome? Não é Antônio Antônio, né? Aqui, rapaz O Antônio, ele também é um dos conduzidos A respeito dessa situação Vale ressaltar aí Parabenizar o trabalho da equipe Da Polícia Militar Da Rádio Patrulha E também da Força Tática Onde acabou apreendendo Essa quantidade expressiva de droga Ali no bairro Trisidela Foram conduzidos aqui Três homens e uma mulher Sendo que um dos homens é menor de idade O Chico disse aí que a arma é dele E que a droga ninguém sabe de quem é O certo é que a droga foi apreendida E agora todos os quatro Terão que se explicar aí para o delegado de plantão E está aqui Toda essa droga que vocês acompanham aí nas imagens E tudo isso sendo acompanhado aqui pela nossa equipe Da TV Difusora Já no início da tarde dessa quarta-feira Aqui na delegacia regional de Bacabal A gente vem cumprindo as determinações do nosso comandante Major Berredo No tocante ao sufocamento do tráfico de drogas Entre outros crimes que vem assolando a nossa sociedade No final da manhã de hoje Estávamos efetuando rondas Pelo bairro Trisidela Quando observamos uma movimentação suspeita Em uma residência que já temos conhecimento Que se trata de uma boca de fumo E ao perceber a nossa chegada Foi observado uma fuga dos que ali estavam Sentidos aos fundos daquela residência Momento em que conseguimos adentrar E conseguimos flagrar naquele quintal Quatro pessoas E uma delas estava de posse de uma sacola No qual tentava se desfazer Momentos depois tomamos conhecimento Foi verificado que se tratava de uma sacola Contendo drogas diversas De imediato foi receberam voz de prisão Foi solicitado o apoio de uma viatura da Força Tática Para dar apoio à abordagem Em virtude da complexidade Do cenário em que nos encontrávamos Foi efetuada então uma busca domiciliar Em que foi localizado uma quantia considerável De dinheiro trocado Bem característico de funcionamento de boca de fumo E uma arma de fogo municiada Em virtude disso Todos foram trazidos para esta delegacia Estão sendo apresentados E fica aqui o detalhe Que se tratava de uma boca de fumo Totoflex Ali foram encontrados Tanto pó Como pedra Como erva Essa gente Vale ressaltar Que ainda tentaram se desfazer da droga No momento que a polícia militar Chegou lá no local E aqui na delegacia Chegaram ainda a dizer Aqui para a nossa equipe de reportagem Que todo esse dinheiro aí Seria por conta de venda de Avon Mas é muito dinheiro Para quem vende Avon Não é verdade? É muito suspeito Uma vez que na busca domiciliar Não foi encontrado nenhum produto Desta marca Que eles alegam Trabalharem O que foi encontrado ali Foi como Vocês poderam registrar Foi droga e arma Isso foi o que foi registrado A questão Da possibilidade De eles tentarem se desfazer da droga É muito comum isso acontecer Quando as bocas de fumo São estouradas Na verdade Eles já são treinados E preparados para isso Para se desfazer Da materialidade do crime Mas em virtude Do nosso efeito Surpresa e rapidez Na abordagem Eles não lograram êxito Nessa tentativa Música Música Tchau, tchau.